Ó, aumenta o som aí, tá tomando o café da manhã dos campeões, terça-feira, dia de ranking preparados full power. Tô com o Brenão da New Performance aqui, beleza, bem-vindo de novo. O cara já é, marca registrada aqui, tá vindo várias vezes. O que você trouxe pra gente dessa vez? A gente trouxe aqui um CRX VTI 1993. Raríssimo! Difícil de achar um. Ainda mais filé desse jeito, hein? Esse tá balinha. É zero. Motorzinho B16, turbinho. Tá bem conservador aí, mas tá gostoso de andar. Feito 100% na NUR? 100% feito na NUR. Só a pressurização, escape, que a gente fez lá com o Tico da Nova Race. Um abraço pro Tico aí, trampo sempre filé. O dono chegou lá na NUR, há quanto tempo? Quanto tempo demorou pra fazer o carro? Bom, vamos lá. Ele me conheceu por causa do vídeo do meu carro, que eu trouxe aqui. VTI que você já trouxe aqui e passou. Isso, VTzinho Azul. E ele me procurou e falou, ó, quero um setup bem similar ao seu, com bastante segurança, né? Não quero quebra, não quero ficar tendo dor de cabeça, quero usar o carro pra viajar. Então beleza, então vamos montar. E quer voltar o ar-condicionado também. Então vamos fazer um projetinho bacana, seguro, pra você não ter dor de cabeça. Hoje você veio sem ar-condicionado do interior. Hoje a gente veio sem ar-condicionado, sofrendo. Calorzinho senegalês. Nossa, meu Deus. Tá feio em São Paulo hoje, tá calor demais. Complicado. Legal. Você abriu o motor, teve que mexer em miolo alguma coisa? Então, esse carro tava com mais ou menos uns 100 mil km, né? Aí a gente resolveu abrir o motor pra colocar uns prisioneirinhos forjados, né? Só que aí nesse meio tempo o cara trouxe o carro pra montar com 0,4. Aí ele quis mais. Falou, não, quero andar com 1 kg. Começou a ver vídeo no YouTube, começou a ver vídeo aqui e ali. Então beleza, vamos tirar os pistões e as bielas. Vamos dar uma olhadinha, ver como é que tá a saúde. E vamos colocar uma bielinha forjada, porque se acontecer alguma coisa, arrebenta bloco, vira brequinha, etc. Então a gente colocou uma bielinha forjada com um pistãozinho NPR. Standard mesmo, motor inteirinho standard. Não tem um BOzinho, nada. Manteve a medida, tudo. Então só a biela forjada pra proteger o motor ali. Brenão, que turbo e que pressão que usa? A gente tá usando uma Master Power 5063 e tá mandando com 1 kg. No pé direto? Não, tem o booster também. Tem o boosterzinho? Na verdade dá uns 0,7 no pé e 1 kg no booster. Já passou no dinamômetro antes? A gente passou no dinamômetro lá perto de Brascava, mas não tava fácil evitar hoje. Antes de ir pro dinamômetro, o que usa de alimentação e qual combustível? A gente tá no etanol hoje, com uma válvula 255, plug-in play, no copo original, chicote, tudo. E bico ID1000 e Honda S300 V3. Maravilha! Vamos sentar o aço agora aqui nos rolos da Hard Garage. Vamos ver quanto vem de potência e torque no B16 desse Honda CR-X. Vamos ver quanto vem de potência e torque no B16 do 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 B Olha lá hein, antes de te falar o resultado, programe-se, 7, 8 de dezembro na Abaste, base aérea de Santos, meia milha full power, supercarros acelerando, 804 metros, é Lamborghini Biturbo, Nissan GTR, BMW, M2, M3, M4, M5, M6, Golf GTI, Fusca TSI, uma porrada de porsão, 7, 8 de dezembro na Abaste, o Breno tá prometendo que vai ó, faz tempo que o Civic dele só tá fugindo né? Tá fugindo toda vez. Vai no próximo ou não? No próximo eu vou tá lá. Quero ver, sábado e domingo, um dos dois dias tem que acelerar teu VTI lá, e ó, aqui no CRX vieram 304 cavalos, e por incrível que pareça, 38 kgfm de torque, que é bem mais do que dá normalmente nos Honda de 300 cavalos né? Dá 1 pra 10 né? É isso aí, dá 330 né? 440? Isso, exatamente. Qual a mágica aí? Tem explicação? Não sei. Não tem explicação o negócio? Não tem explicação. Bom, o Breno tá tirando uma carta da manga aí, não quer contar pra ninguém, tá de sacanagem, se você quiser fazer um Honda, Honda com torque é com esse cara aqui, segue a Nur Performance no Instagram, tá aí embaixo do nome dele que você já viu, faz um rondinha pro cara no interior de São Paulo, parabéns Brenão, obrigado pela visita aí, ficou animado o carrinho. Quer trazer seu carro pro ranking preparados Full Power? Os contatos da Hard e da Full Power estão abaixo, aqui na descrição do vídeo. Um grande abraço e até terça-feira que vem em mais um ranking preparados Full Power direto da Hard Garage. Valeu! Um grande abraço e até terça-feira que vem em mais um ranking 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 que vem aqui em mais um